Vocês sabem que o meu negócio é ir na banca e pegar um bom gibizinho barato, e dessa vez não foi diferente, né? Acabou chegando aqui o especial Batman Coringa, 80 anos, e nem tava nos meus planos, mas acabei pegando porque achei que valeria a pena. Confere mais detalhes depois da vinheta! Música Queridos amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Poptopia, hoje uma breve resenha e um breve review desta edição especial Batman Especial Coringa, 80 anos, novos contos do príncipe palhaço do crime, Batman Especial número 2, né? Eu não tinha visto esse número 2 aqui. É uma edição comemorativa, né? Em relação aos 80 anos do Coringa, trata-se de uma edição em tapa cartão de 96 páginas ao preço aí de 20 reais e 90 centavos. E o que a gente vai encontrar nessa edição especial, tá? São algumas historiezinhas curtas, né? É... onde o Coringa é o principal personagem, mas nem sempre é o protagonista. É... dessas histórias curtas, eu gostei bastante dessa primeira, que foi escrita aqui pelo... deixa eu só confirmar, acho que é o Scott Snyder mesmo. É... aqui ele escreve a primeira história, essas histórias de 4 ou 5 páginas. É... e isso, Scott Snyder e Jock na arte. Depois a gente tem uma história aqui também, que é do Gary White com Greg Miller. Essa história, ela já é um pouco mais... é... a primeira é pesada, a primeira é bem pesada a história, é uma história não muito heroica. E... e essa aqui já é uma história um pouco mais poética, né? Uma história um pouco mais... é... 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 Reflectiva... reflexiva sobre o papel do Batman e a relação dele com o Coringa, né? Lembrando que recentemente eu fiz review aí de 3 Coringas, né? Que é outra história. Então, o Coringa tem tido presença aí... é... certo aqui no canal. Depois a gente tem as histórias mais cômicas, que lembra aí o... o Coringa de a piada mortal. Essa é uma história pelo Dane O'Neill. Então, como vocês podem ver, são histórias independentes, é... elas não têm relações entre si, são duplas equipes criativas variadas. Aqui a gente tem o Simone Bianti com roteiros do Brian Azzarello, se eu não me engano. E uma história também que já é mais porradaria. É... Peter Day Tomasi, né? O Peter Tomasi com o Brian Azzarello. Aí, a que eu mais curti, acho que eu mais achei, assim, condizente com o universo do Batman, é a última história, né? É uma história aqui... tô gravando com uma mão só, vai ficar meio difícil. É uma história do... do Coringa escrita e desenhada... é... vamos lá. Pelo James Tinion com o Mark... Mark... Michael Janin. Então, eu não sei se esses caras fazem ou estão fazendo as revistas mensais aí do Batman, não sei se eles têm aí uma regularidade, mas essa história aqui do Tinion com o Janin, ela... ela é promissora. É promissora no sentido, assim, de tipo, poxa, é um... seria interessante ver outros personagens passando por essa experiência. Eu não vou comentar história por história, mas tem algumas interessantes, outras... outras bem razoáveis, né? Quem gosta aí de uma arte regular não é o recomendado, mas pelas equipes... equipes criativas envolvidas, eu fiquei curioso e acabei investindo. Então, essa aqui é a história do Brian Zarello com o Liebermejo, é o 2 em 1 Ninho de Rato. Coringa, 2 em 1 Ninho de Ratos. Essa também é legalzinha. Mas também tem histórias bem... bem fraquinhas. Eu acho que no total são 8 histórias. A mais longa dela deve ter 4 ou 5 páginas, a mais curta deve ter 3 páginas. Mas... das 8, eu diria que pelo menos 4 valem a pena a leitura. Pra quem gosta de uma leitura descompromissada, pra quem não tá afim aí de um material que tem relação com a cronologia, é bem... uma edição especial mesmo. Eu já tinha comprado aquela edição especial 80 anos do Lanterna Verde, que é mais ou menos a mesma linha. E aqui a Panini entrega um material semelhante. É... eu não tenho esse Batman especial número 1, mas esse 2 aqui eu achei bacana e acabei conferindo. Então fica aí a dica de um material que chegou nas bancas. Se você curtiu, deixe seu like. Se não for inscrito e quiser se inscrever pra acompanhar mais reviews, se inscreva no canal. Forte abraço e até a próxima!